Como é que eu sei qual é o caçador? Tu és o caçador agora, tens que olhar para os veados. Ah, ok. Então, como é que se fala no jogo? No T. Até já. Mas pronto, mas só para te explicar, Move. Nós como veados, nós temos que ir comendo os cogumelos. É como vocês vão, viadinhos. Sim, nós temos que ir comendo os cogumelos. Ok. E se não comermos durante X tempo, fazemos barulho da barriga. Ok. Pronto, é isso. Siga. Tens que andarem aí. Se não fosse a meilingue, eras uma corsa. O que é que eu mando acerto? Ah, já se fodeu. Ah, não! Já te fodeste? Já te fodeste, ô cabrão! Fala agora! Por que eu sei que matei ou não? Como é que eu sei se os matei ou não, certo? Ô cabrão, os cabrões estão aqui a trincar. Como é que eu sei que é certo? Já te fodeste. O mano está a jogar COD, irmão! Estás aqui a fazer? Ok, já entendi. Ok, já entendi. Estou para aprender. Ok, já entendi, já entendi. Ah, já entendi. É preciso dar uma cana. Quanto é que eu matei? Dois? Ok, ok, então vá. Ok, siga. Eu nem estava a ver o move OP de mim. Olha aqui. Move, move, move. Move, move. Já percebes? Vai, 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 vai. Tem que ir comendo o move. Atenção que eu vou atrás de você. Como é que eu como? Ah. Aí está, aí está. Oi, ouve o barulho? Onde é que anda o cabrão? Ah, falhei. Onde é que ele anda? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está o caráxilo? Assim, jáем, o nécluso nécluso. Onde é que ele está ohol? Ele não vai estar oho do barulho. Ele não vai ficar o blood. Pimba! Hahahaha! Toma lá isto! Estou a ver... O que? Mocê... Ui, ui! Está aqui a pitar, está a pitar, está a pitar... A pita... A pita... Está aqui! Foda-se! Hahahaha! Não, 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 não... O Watten. O Watten. O que é isso? Não vou achar. O que é isso? Já vais levar a lapadinha na ca... Vem bê! Vem bêê! Vai-se para o chão! Mano, dei-te um kiss on modem-se! Mano, perdeu o move de vista! Jesus, mano! Sou eu, já está! É isso.... Ok, eu percebi que é engraçado. Beijinho grande, bimbo. Um abraço. Olá, blá! Isso que é legal, eu não vejo. Isso que é legal, eu não vejo. O que tem atrás da web? Não sei, o que é? O que tem atrás da web? Este moco, caguei-me. Já estou de mócu, caguei-me. Oh! O que é? O que é? Ai ai ai! Oh man! É bom fazer! Vou me fuder Falta um Oh vidinho Eu vou me fuder Se parece aqui ao lado Olá Pois Olá, tantos aqui Foda-se Vão ter que comer Opa Olha o caralho Oh mano, tu tem que ser um destes Não pode Foda-se Não Ai Não, 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 não Não, caralho Ai, 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 ai Ai Corres mais que eu, né cabrão Vais safar cabrão, vais safar Ai Ai, 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 ai Já está... Ai, não Não me queira Caralho Olha, eu joguei só Olha, eu jogo muito Oh mano, vendeste-me um sonho Vendeste-me um sonho, cabrão. Estavas aos peijinhos com o ato viado, cabrão. Mano, já estava lá no meio dos outros. Eu bem me partia, mas só via. Estou aqui mesmo concentrado. Como é que é? Como é que é, Fê Mota? Ai, meus meninos. Vamos. O que é que achando este jogo? É engraçado. Isto é para quantos gais? Sim, sim. Foda-se, o jogo é muito bom, mano. Ei, sai daqui, pá. Oh, move. Olha, já matou. Já matou. Olha, se tu comeres a relva, eu moro mais tempo a ganhar fogo. Ah, ok. A minha web para a esquerda. Ah, ok. A seguir, ok? Desculpem. Já mudo. O Hunter agora é o Hunter. Ora boa, senhor viado. Como é que estamos? Estamos bem hoje? O Hunter. Se você tivesse um parque, não é? Ah, foda-se, se calhar é que sou. Cabrões, que nego 감사합니다. O que é que és tu? 100% és tu. Come lá outra vez. És tu 100% És tu 100% Foda se não eras. Fodi-me. Oh merda. Oh não. Come. 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 Come outra vez. Come outra vez. Come outra vez. Come. 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 Come cabrão. Filha da puta. Filha da puta cabrão. Cabrão. Ah. Ah. Que jeito caralho. Foda-se. Ai. Falhei ali a pedra mano. Toda merda como bola. É engraçado caralho. Estás fodido. Estás fodido. Foda-se. Que caralho de jogo. Uma merda tão básica meu. Já viram. Foda-se. Anda anda anda. Já viram esta merda. Anda. Oh mano. Vou num secundinho caralho. Já confonde. Confonde vais ter que ficar. É o outro caralho. Não és mas eu vou morrer. Não vou. Foda-se. Ai. Caralho. Anda cá. Estava mesmo aqui ao Petit. Por favor Blender. Anda cá. Anda cá. Já se foda-se. Eu não tenho hipótese nenhuma. Ah. Olha que. Ai escapou-se mesmo. Não quero. Ei. Foda-se. Let's go. Ok. Deixa-te lá. Ih pá. Agora não conseguirá a cama. Isto é muito giro. Isto é. Caralho malta. Apontem as minhas vitórias. Quantas é que eu já tenho. Cinco. Cinco jogos. Quatro vitórias. Oi. Ouvi um peivo. Vamos fazer um apontamento para as vitórias. Quatro jogos. Três vitórias. Ok. Torna-se repetitivo. Ah. Sim. Isso é como tudo mano. Diz-se. E tem repetitivo. Não é? Sim. Eu sei que eles não comem os cogumelos. Mas eu tenho que comer porque senão morro mano. "...pacos fugos..." Anda vai. Então escreve para ele o outro lado. Então deixe lá. Paz da maldade. Cabrão de merda! Cabrão! Não! Anda, anda! Anda, tu vais morrer! Tu vais morrer, cabrão! Caçador é mirolho! Vamos! Ahhhhhhh! Porra, isso lindo, caralho! Isto é como Odissite. O jogo é igual, não é? Mas a Senna joga sempre de maneira diferente. Isto é lindo! É nós que... Eu já falei com o Antle a ver se voltamos a jogada do que tu disse, hein? Espera lá, isto dá para salvar? Porquê que ele está a pôr isto? Eu ainda não entendi bem. Dá para salvar os amigos? Ah, eu posso soltar mais vezes? Eu estou a tentar inundar. Se calhar estou a tentar mal. Foda-se. Foda-se, calma. Não, eu tenho 5 jogos, 3 ruínas. Pois assim é que é. Perdi logo o primeiro e depois agora o antes saiu. É legal. Estavas com o mec, olha há pouco o mec. Estou a saltar e não dá. Estou a saltar e não dá. Relva tipo tira a velocidade de... Relva? Sim, se tu clicares não é para comer a relva. Aquilo passa de 3 tracinhos para 2. A velocidade fonte, aquilo baixa. Boas, boas. Eu já vos for, mano. Tinkle down, já. Não. Não. Este gajo não sai dali da terra. Não. 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 Foda-se. O caralho. O chico da puta. Foda-se. Ei, mano. Não. Vem. Os cabens estão a jogar bem Pois eu tenho isto, mano Bem, já me fodei 1-0, 1-0, ganharam O cara, eu falhei, eu falhei o gajo Eu não queria acertar Falhou-te o gajo Olha ele aqui, olha ele aqui Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Boa noite Pai, pai Boa noite Boa noite, blit Tem blit Tem blit Espera aí, onde eu vou consumir? Olha, vira Onde eu vou consumir? Por mim ele passa Por mim ele passa Por mim ele passa Por mim podes passar Por mim podes passar Oh pá, joguei mal Esquecendo os sensores Caralho, é a segunda vez Oh, move, move O senhor estava a falar entre vocês Move Tu apontaste para mim duas ou três vezes E disparaste para o chão Eu estava a ter em frente Eu estava a esperar que tu andasses, caralho Foda-se Eu andei, eu andei para cima de ti Foda-se Eu estava a andar para cima de ti Foda-se Olha aí, olha aí Que lugar de vim, hein? Cabrões de merda Estou aqui para vos caçar Filhos da puta Foda-se Foda-se Ai, cara Mano, eu gosto muito deste jogo Juro, estou ficado viciado nisto Imagina, isto é um género de prop night Tens que fugir Olha, vos fodeu-se Queres ver eu foder esta cabra aqui? Estás a rir? Ai Estás a rir, cabrão Filho da puta E o outro eu? Olha E o cabrão do caralho Cabrão de merda Foda-se de merda Fodeu as cabras todas O cabrão Como é que estás a ver se sou? Foda-se Foda-se Como é que chama isto? Não é nada Qual o sol do teu sol raiar? Vocês estão todos fodidos Não é nada Não é nada desta merda Foda-se Conto não é joia Foda-se Vocês caralhos me fodam Eu não posso confiar em vocês vossos foda-se De muito xalala Foda-se 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 Eu não sou caçador Foda-se Foda-se Olha agora é que tu vais ver como é que se joga Foda-se 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 Happy Foda-se Foda-se Onde é que o cabrão está? Está a foder cabras Pequeno, onde é que vocês andam? Rodrigo, Rogério, onde é que estes gajos amam? Oh caralho, estou a ficar a fome, ou foda-se, não me digas Este jogo é fudido para o caçador, meu Este jogo é fudido para o caçador Claro, é para eu ter onde fugir Não foi por senso Olha, vou já acabar com a tua sentença Vou já acabar com a tua sentença Anda cá Não Sempre por fora Não, não, não Ai caralho De qualquer forma estava aqui o porteiro Estava aqui o porteiro Foda-se Ei, mano, andava ali a hora Tens de pôr as câmeras, mano Tens de pôr as câmeras, mano Tens de pôr o E Já foram É, peida, 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 peida Oh, bem, bem O que é que está aí passando? Oi? Pensas que me enganas? É, é, está bem Ai caralho Ai caralho Eu não ia disparar-vos, eu quis trollar, mano Eu quis saltar na cara dele Ai caralho Foda-se 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 É, pá, é uma ideia tão básica Porquê que o gajo não se lembra desta merda? Porquê que o gajo não se lembra desta merda? Foda-se a ver? Um 10 paus desta merda Olha, já vai a gente cair Olha, já vai a gente cair Olha, olha o Lander Já te fudei até, irmão É, eu me vi, é Eu subi, eu subi Ai A subi, a subi Ai, ai, ai Olha o outro A subi, a subi Oh caralho, eu estou a trollar Foda-se Foda-se Deixa-o ir, eu odeio ser caralho Ele foi fugir para cima de mim Quando o caçador mata o errado Ele perde sanidade Por isso é que é foda-me Para jogar a casa, mano Isto é calado Se estiveres calado Ele não me topava Ai, ai, ai Oh não Bora só dar aqui um Boas Boas Olá Vocês conseguem ver aqui para dentro? Não, não, não dá Não, mas tu consegues Mas eu consigo ver a vossa cabeça aqui Há mais mapas? É, há mais mapas? Há mais mapas? Há mesmo? Há mesmo mais mapas? Há ou não há? Achas? Incrível Oi! Cabrões, onde é que vocês amam? Com a mão? Com a mão? Oh, mofo, estás com o feca, pá Nossa, faz aí, mofo Pumba! Não sei quem é que matei-te Opa, queria tudo fazer uma fuga Não é fixe Não consigo Isto é fudido Ei, o direito do rato? Não sei Não tem botão direito Oito jogos, quatro wins Não, oito jogos, cinco wins Fusca-se Oi! Olha o Mike O que é que tem? Ai, 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 ai Está à frente? Pumba! Baldou o palhaço já Este já baldou o palhaço Mas RMB não é roldana? Eu não estou sempre a comer Eu não Eu só deixo tanto por comi o cogumelo E só lá estava eu Ai, retmo-se Tão! Ah, ok Jogo engraçado Este palcaçador é muito fudido Um chocolate Mas o gajo comeu ali E ele está a matar aqui Oi Oi, tem que ser aqui Tem que ser aqui Tem que ser aqui Estão a ver aquilo? Olhem o Hunter Sanity a descer Oi! Já se fudeu Fatal que morres Ah não, um bicho safado Ai, um destes dois Ai, és um destes dois Ai, és um destes dois Olha só tens um cogumelo aí no meio Não Se colher o gajo ali a correr É isso É isso, pô Isto é mesmo Ah, comam Comam Isto é mesmo foda para o Hunter, meu Como vocês? Até não comem? What the hell? Quando o Razer é caçador A Vitória não acerta Ai, já te vi O Dezer Sim, sim, sim Vê-me todo Vê-me aqui dentro Aqui dentro Vai, vai, vai Minha sanidade está a ficar muito baixa Agora, agora, agora Foda-se Foda-se Pomba, matai-o Yes Oh, não É ferido Mal, estou a trollar agora Vou jogar a sério Estava a tentar fazer fuga estúpida Agora é sério Isto está sempre a perder sanidade, não é? Pois é, não é esta a música Olha, olha Bora, bora Esta é Ah, é? Esta também é boa Mete lá atrás Mete lá atrás da casa, velho Guys, guys Vamos chegar Dumpster dance song Olha, estão ali Eu já as vi Eu vi O Jorçal Eu vi os em pé Vai-te cagar ao caralho Que eu vi-te logo ao inicio É isto é Qual de nós é que somos? Tu vais ter que ir comer Tu vais ter que ir comer O cabra Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não ... Pô, Júnior, não, não Vá sim! Que lá se veja o teu mapa! Iá, isto é tipo um S-Stunt com o próprio Knight, já viram? Está um pouco diferente do Helda. Cabrões. Estava a obter ouvir este. Até o próprio Knight jogava já. Ui! Não, mas o mapa. É diferente, é diferente. É diferente. Ah, é parecido é. Olha, move. Move, não? Move? Ah? Mais alto e baixo. Faz tu. Faz tu de cação. É parecido no próprio tipo... Fechou? O próprio Knight? Não acredito. É diferente. A sério? Ainda há dias no outro se eu vou é jogar. Não acredito que isso seja verdade. Não acredito que isso seja verdade. É diferente. Não acredito que isso seja verdade. No mundo. E aí 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 Ai, ai... Eu vivo meu dia como se fosse o último Dag-nado Eu fui casado há muito tempo De onde você veio? De onde você veio? De onde você veio? Aai! Certo, 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 boa, certo Traz o troco medo, espera Hahahaha Filha da puta Já o vi, já o vi Aai! Move, não! Move, move! Para, move, para, move! F***! Mano! É f***! Ai, ai, ai. Olha, vamos aqui, vamos ser mais um. Vamos mais um. Mano, eu sou muito forte com o Arca, atenção. Vamos lá mais um. É o C, é o C, é o C. É o Zarker. Sou Arca. A seguir vamos no C, vai. Olha, vamos escondermos todos no mesmo sítio, para o gajo não nos ver. É Zarker. É verdade, escondam-se aqui assim, pessoal. Daquele lado. Eu entro! 30 Que belo sítio para estar Que belo sítio para estar É o que o gajo está É o que o gajo está Tu deves pensar que és esperto também Anda venham cá Respira! Suba aí! Olha tu aqui Trixon Quer dizer Está listo, está listo, está listo. Foda-se, passou aqui uma seta, mano. Já não me agarra mais. O que foi? Ah, bom. Olha, até amanhã se eu quiser. Já te fudeste. É o chamado, já te fudeste. Já estás? Já estás! Easy! Temos de chegar isto no lobby mesmo. Temos o último, isto é o último. Nunca mais perco em enviado, mano. Nunca mais, mano. É porque agora vai ser tu. Nunca mais, nunca mais perco. F***. Mas já chega então, depois deste. Espera atenção. Estou só fazendo aqui uma coisa... E agora? É, agora é. Vais para onde estou, é? F***, não tem como mel, cara. Aqui está bom. Aqui é meu, é? Vais a daqui, cabrão. F***, filha da mãe. Dominican. J'efink, filha da mãe. Já faz... Como eu não posso... O que isso? O que é isso? Que caralho de jogo, foda-se. Vai te cagar ao caralho. Vou andar sempre pra correr, mano. Vai te cagar ao caralho, foda-se. Isto assim é foda-se, mano. Isto é muito foda-se. Mas eles acabaram porque a empresa faliu? Acho que devia dar para mais pessoas, por acaso. Não sei. 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 Não sei.